Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum, esse é o Chevette Talks, no meu canal. A gente já passou dos 40 episódios, o primeiro episódio, a primeira ideia de fazer o Chevette Talks foi com você. Foi. Eu falei, tá, tá, tô com uma ideia de gravar uma entrevista dentro do meu carro, você topa? Aí você topou e veio. Eu vim. Foi a primeira gravação, foi na garagem do meu prédio, o áudio deu pau, a gente escolheu os microfones, a gente não sabia fazer ainda. Não sabia. Ficou ruim o áudio, velho. Aí eu fiquei, putz, como é que eu vou falar pro Tatá, que veio aqui e se disponibilizou, gravamos um programa mó legal e deu pau o bagulho. Aí eu ganhei coragem. E justo no dia que eu tive esse insight, eu falei os seis números que foram os ganhadores na Mega Sena. Foram esses dias, foram bem esses dias, cara. Meu, e falhou o áudio. E aí eu fiquei com isso, aí eu falei, meu, eu vou ter que confrontar isso em algum momento, vou ter que falar, tá, tá, o nosso episódio foi apagado. E volte no meu carro pra gente gravar valendo. Então, Tatá Mendes, seja bem-vindo oficialmente, dessa vez, no Chevette, cara. Muito obrigado por estar aqui. Acho que é térrimo. Gente, não era como tá sendo agora, eu tô me sentindo até... Não, agora a gente descobriu onde vai a luz, os caras já deram já todo o grau aqui, ó. Aí tá bonitão. Meu, tem microfone chique, tem luz, tem luz aqui dentro. Tá brincando, cara? Que estrutura, velho. O melhor estúdio móvel de São Paulo. Seja bem-vindo. Você é um cara que é meu vizinho. Sim. Vizinhos de bairro. Sim. A gente se vê por aí andando, pegando pacotes estranhos de carros que encostam e vão embora rápido. É verdade, é verdade. Porque a gente compra muito remédio, né? Chega no Valgina, assim, pra gente. É. E aí eu sempre te vejo passando por aqui e aí eu sempre faço convites pra você. Vem pro Clube do Minhoca, vamos fazer um show. E aí você topou o Chevette, cara. Você topou o Chevette. Meu, preciso fazer um comentário que eu faço no show, mas nem é meu até, porque é muito bom. Ah. Mas tem a ver com esses, o que a gente faz por aí. Sim. Tem uma hora que eu falo sobre os malefícios da maconha. Malefícios. Malefícios. Sítios. A maconha é, não sei se você sabe, mas ela destrói a memória e a... É isso. Tem mais alguma outra coisa? Se bem que tem coisa que a gente não quer lembrar também, né? É bom que ela destrua essas coisinhas específicas. Qual que é a sua relação com drogas na sua vida? Olha, é tranquila. Você é artista faz muito tempo. Pois é. Eu devo confessar que eu já experimentei bastante coisa. Eu sou curioso. Aham. Eu sou de um signo intenso. Eu sou de escorpião. Então, a curiosidade é grande. Eu também sou escorpião. A gente é intenso, é? Muito. Entendi. A gente tem uma grande dificuldade, porque é um problema realmente grande. É porque existem, claro, substâncias e substâncias. Algumas são realmente extremamente perigosíssimas mesmo. Fazem realmente muito mal. Criam dependência psíquica e química, que é muito difícil de você tratar depois. Sim. Tipo crack. Crack. Já fumou crack? Experimentei. Bizarro. Loucão. Gostoso. É. É, mas é perigosíssimo. Não, deve ser uma delícia. Porque você não... A sua tendência é não largar e é isso que... Não, pra você se submeter à situação que se submete um viciado por crack, tem que ser muito bom aquilo. É. Tipo, é uma coisa que o nosso cérebro não tá pronto pra um certo nível de prazer. Na verdade, essa história do prazer, ou se é bom ou se é não, isso já é uma coisa extremamente pessoal. Tem pessoas que são bem ali, escutando Beethoven, e estão ótimas. Não precisam realmente de nada. Outros, por exemplo, hoje, o que que eu prefiro? Uma coisa que me mantenha... Eu sou hiperativo, então eu preciso de coisas que me deixem mais calmo. Sabe? Que eu possa sentar no piano, terminar a música, porque senão eu toco um pedaço, levanto, vou pegar água... Putz, se é assim, né? Aí fumo um cigarro... É foda se é assim, né? Tua casa bagunçada? Meu quarto é, mas como meu irmão mora comigo, o resto não. Ah, entendi. Mas pra você ter uma ideia, imagina, teve uma noite, assim, meu irmão ainda não morava comigo. Eu cheguei do teatro, devia ser uma meia-noite e meia, por aí, quinze pra uma. Tinha dois miojos em casa. Tá. Aí peguei, pus a água, pus o miojo, fiquei olhando e eu pensei... Não preciso ficar olhando pra panela três minutos, né? Desculpa. Peguei, sentei no piano e fui estudar uma música, até eu lembro o autor, Paul Porter. E comecei a estudar, estudar e tava empolgado ali na música, de repente aquele cheiro de queimado. Putz. Secou a água do miojo. Secou, torrou a panela. Isso era tipo quase duas da manhã, eu tive que raspar a panela, limpar a panela. Meia hora no fogo seco ali. Meu, uma desgraça. Tá bom. Joguei fora, tal, tinha o segundo miojo, pus a água, pus o miojo, só que daí eu já tava adiantado na música. Sim. E eu pensei, só falta o trechinho final. Aí, deixei o miojo ali e sentei pra tocar o trechinho final, fui me empolgando, voltei pro início e repeti a música inteira. De repente, aquele cheiro de queimado. Meu, duas e pouco da manhã. Eita, você fez de novo a mesma coisa com o outro miojo. Tô em meio segundo miojo. Eita, que pariu, velho. Nossa, isso é muito alarmante. Aí eu tive que ir no posto de gasolina comprar alguma coisa, só tinha isso, né? É muito alarmante isso, né? Você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? Não, mas isso era o poder da música, eu não tinha usado nada, é que a música era maravilhosa. Não, não, não digo nem de ter usado nada, eu digo, é mais preocupante ainda você não ter usado nada. Se tivesse usado uns bagulhos, você tinha um motivo pra explicar porque que aquilo aconteceu. Pois é. Como você não usou nada, você fala, meu Deus do céu, cara, eu tenho que tomar cuidado porque pra botar fogo na minha casa é dois palitos. E é mesmo. E é mesmo. Eu sou uma pessoa um pouco... Eu não sei se todo mundo é assim, mas por exemplo, esse tipo de coisa que a gente faz de fazer isso, sabe, chega na hora de sair, cadê? Onde eu deixei? Aham, o óculos tá em cima da cabeça. Meu Deus, cadê? Cadê? Aham. Ah, então vou pra rua sem óculos, aí chegando e levando... Bota ali. Olha onde eu tô. Aham, sim. Aqui. E aí fico feliz de novo, é assim. Mas sou distraído mesmo. Sempre foi? Sempre. Quer dizer, sou muito atento com... Por exemplo, na música eu tava atento, mas eu tava extremamente concentrado naquilo. Mas é que isso aí é o famoso hiperfoco, né? É, por exemplo, no teatro eu já aprendi a manter o foco e ter um outro botãozinho que faz eu ouvir o que tá acontecendo. Porque às vezes o público fala uma coisa que te é útil no palco. E às vezes fala uma coisa que não... Que te atrapalha. Bobagem, não vou... vou ignorar. E a gente consegue ignorar com a maior tranquilidade do mundo. É como se nada tivesse acontecido. Eu já me peguei fazendo isso também. Tipo assim, nossa, essa pessoa tem certeza que eu não ouviu o que ela falou, porque eu não demonstrei em nada ter notado ela. Pois é, eu não levanto nem a sobrancelha. Mas quando é bom também eu dou uma parada, porque aquilo faz tum com você assim. E até por respeito à pessoa, uma vez... Olha que cara maravilhoso isso. Eu fui assistir Apocalipse Now. Sabe o que é isso? Sim, sim, sim. É um filme maravilhoso sobre a guerra do Vietnã. Eu acho que o diretor é o Alan Parker. É um filme absurdo. Ganhou todos os Oscars, assim. Mas é extremamente violento. Muita... Muita... Muita guerra. Muita morte. E eu fui assistir no Gazetão aqui em São Paulo. Era um cinema que existia muito grande. Imagina, eu tava sentado no corredor, pra você ter uma ideia da lotação do cinema. Aí tá tendo uma cena de um bombardeio. Isso logo no início. Um bombardeio daqueles assim, ferrados mesmo. Meu, quebrou o filme, deu um branco na tela. Ah, sim, quebrou o filme. E um cara na plateia gritou, acertaram o câmera! Porra, que timing. Que timing maravilhoso. O cinema caiu na gargalhada. Aí... Porque só faltava isso. De tanto bombardeio que era, só faltava equipe junto. Cara, você tem noção que, tipo, talvez esse tenha sido o momento mais da hora da vida dessa pessoa? Tipo, o cinema inteiro rindo do que esse cara falou. Só que aconteceu uma coisa extraordinária. Depois o filme voltou e ele não tinha mais mágica. O público não conseguia tirar a equipe do filme. Lembraram que era um filme. Assim, o tempo inteiro você lembrava que era um filme. Que havia um câmera. Porque ele estragou o resto do filme. Aham. Porque em todos os momentos você pensava... Nossa, a equipe tá posicionada assim. Porque não tinha mais como. Sim. Porque foi tão forte. Mas foi muito engraçado. O cara, meu... É que tava longe, senão eu teria ido cumprimentar. Meu, mas é, é tipo, as pessoas têm lampejos disso, né? De vez em quando, né? Tipo assim, do nada brota um comediante. Dentro da pessoa ela fala uma coisa extremamente engraçada que não sabe de onde veio. Pois é. Eu sinto que... Eu até costumo falar isso. Eu acho que a primeira vez que a gente foi engraçado... Eu, você, qualquer pessoa que se propôs a fazer do riso um ofício. Eu acho que o primeiro riso que a gente conseguiu foi por acidente. Eu não lembro. Eu acho que sempre é por acidente. É você, quando você era criança, você fez alguma coisa e riram, você... Notou que riram. E aí você vai lá e repete aquilo. Ou então na escola, você falou alto alguma coisa sem querer, todo mundo ouviu. E aí você gostou daquela situação. Eu acho que é meio sem querer a primeira vez, sabe? E depois... Pra mim não foi. Pra mim foi assim, foi sem querer. E depois que eu percebi, eu... Esse acidente, eu tentei controlar a situação pra que aquele acidente acontecesse conforme eu quisesse. Sabe? Eu sempre tive... Não tô falando isso que é pra ser bacana. Mas eu tenho inteligência acima da média. Isso é medido. E meu pai me torrava muito por causa disso. Porque quando eu fazia alguma bobagem, ele sempre falava... Porra! Inteligência. E tem inteligência acima da média. Puta, que merda, né, mano? Aí eu aguentei isso a vida inteira. Mas é muito rápida como ela funciona. Eu vou te contar, por exemplo, uma situação de vida, mas é porque eu achei engraçado... E no fundo eu não acredito que eu tive coragem de falar uma coisa dessas. Eu trabalhava num grupo chamado Boi Voador, que era do Ulisses Cruz. Uma menina chamada Marília, muito querida da gente, teve nenê. E a gente tava no ensaio, chegou a notícia que a Marília teve nenê. Acabou o ensaio e todo mundo ventou pro hospital pra poder visitar a Marília, nossa querida. Chegamos lá, o hospital, eu acho que chama Cruz Azul, é um hospital do exército, porque o pai era sargento. Aí a gente chegou na portaria, falamos que a gente queria visitar, eles falaram só em horário de visita. A gente, não, mas a gente veio de longe, a gente queria muito. Não, não pode, não pode, não pode. Ah, tá bom. Saímos, a gente olhou, tinha um elevador. Pensamos, maravilha. A gente sabe que ela tá no quinto andar, vamos de elevador. Pegamos o elevador, tinha um soldado que era o ascensorista. Ele parou no primeiro andar, a gente ali de boa, entra um sargento mal-humorado perguntando o que a gente tava fazendo ali, e a gente falou que a gente ia visitar uma amiga, ele falou que aquilo não era um parque de diversões, que aquilo era um hospital que tem que respeitar, não sei o quê. Desceu com a gente, pôs a gente pra fora. Ok. Tamo ali na porta, a gente olha, meu, tinha escada. Os caras chatos também, mano. Então vamos de escada. Aí a gente subia, olhava no andar pra ver se não tinha ninguém, ia pro outro. Enfim, chegamos no quarto da Marília, visitamos ela, vimos a criança, foi muito feliz, não sei o quê. Na volta, mesmo esquemão, desce, dá uma olhada, dá a corrida e assim vai. Naquela hora vocês já podiam ser pegos, que esses iam até sair mais rápido. Quando a gente tá lá pelo segundo andar, descendo, a gente dá de cara com o tal sargento. Meu, ele ficou furioso, furioso. Lá era uma maternidade. O que é que vocês estão fazendo aqui? Meu, te juro por Deus, eu virei pra ele e falei assim, o senhor acreditaria se eu contasse que nós nascemos aqui, tamo até hoje tentando achar a saída? Meu, ele mudou de cor. Mentira. Era uma maternidade, mas ele gritava com a gente. Caralho, que engraçado, velho. O senhor acredita que a gente não consegue, a gente não consegue sair daqui? Tô aqui há 33 anos. Meu, imagina. História mais. Mas eu acho que a piada, o humor, ele tem essa capacidade de amolecer, o humor ele amolece. Os discursos dos presidentes dos Estados Unidos, quando são discursos de crise, quando são discursos sobre notícias ruins, sempre tem uma equipe de comediantes, e são comediantes stand-up, que trabalham pra Casa Branca e colocam piadas no começo, no meio e no final do texto. Olha que louco isso. Parece que é uma prática, eu fui muito amigo da Ruth Escobar, e ela foi deputada. Uma vez eu fui falar com ela na assembleia, a menina falou, ah, ela vai fazer um discurso agora no plenário, aproveita, você assiste, aí você vê a hora que ela acaba, ela já vai subir, você já fala com ela. Meu, ela sabia segurar o público na mão. O discurso, juro por Deus, o discurso dela começava assim, o presidente é homem, o governador é homem, o prefeito é homem, satanás era homem. Excelente. A partir disso, eu tava todo mundo na mão dela, ela fazia o que ela quisesse com aquele público assim, sabe? Sim, sim. Porque... Ok, você me ganhou, vai, pode falar. No intermitente, você ganha, porque se você regularmente, a cada, exatamente tantinho, você manda uma piada, eles se dispersam. O intermitente, como é de repente, você tem que manter atento o discurso inteiro. Sim. Porque você não sabe quando vem. Sim. Então, o intermitente é sempre o ideal. É, porque eu acho que ele dá uma renovada também na atenção da pessoa, né? É, e fora que o humor também, é um jeito de você fazer comentários extremamente delicados e sérios, que se você fosse falar sério, meu, você seria banido do mundo. Sim. E com o humor você consegue fazer determinado comentário, as pessoas rirem e entenderem o que é que você tá falando. Eu acho que tem uma frase que é em inglês, que é, comedy is getting away with it. Eu não sei o que quer dizer. É, comédia, uma tradução seria, comédia é você conseguir escapar. É você falar o que você quiser e você conseguir escapar, porque foi uma piada. É você conseguir dar mensagem, é você conseguir fazer algo que teoricamente é julgado como ultrajante, ou como intocável, ou como sagrado. Você infligir aquilo, mas você consegue escapar, por ter a destreza de construir a sua saída com a piada. E a palavra é exatamente essa, destreza. Eu fiz psicologia, eu era muito amigo de todos os professores. Eu era dos poucos que tinha, assim, um tipo de intimidade que eu podia entrar na sala deles pra tomar café. Sim. Um dia eu levantei durante a aula pra fazer xixi, tava andando no corredor, olhei a porta deles ali e pensei, ah, vou tomar um cafezinho. Aham. E entrei. Quando eu entro, a sala era em L, na parte de trás tinha uma mesa enorme e tava o reitor da universidade, o diretor de cada curso sentado. Só os pica. E eu ali, como aluno, imagina, não podia nem estar entrando. Mas uma coisa que eu aprendi no teatro. Nunca interrompa bruscamente uma ação que chama muito a atenção. Quando você estiver fazendo uma coisa e você vê que não deu certo, continua tranquilo e faz e sai. Faz o fade out, tipo, da ação, né? Não faz assim, ó. Não leva um susto, é. Olha, os caras dão uma cumprimentadinha, faz o seu café e sai. Aí eu fui ali pegar o meu cafezinho e eu tava ouvindo. Nessa época o curso era diurno, né? De manhã e de tarde. E tava com um monte de deficiências no laboratório, faltava coisas, enfim. Tô ali pegando o café, eu escuto eles falando que eles iam abrir a psicologia noturna. Uhum. Eu ali no cafezinho, assim, não sei o que me deu na cabeça. Eu falei... Aí as cadeiras, uau, 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 todos assim, sabe? Aí eu falei, vocês estão pensando em abrir a psicologia noturna? Eles falaram, sim, estamos. Falei, nossa, que legal. Se der certo, abre uma diurna também. E saí. Um diretor depois veio me falar, ele falou assim, você não tem ideia do que é que você falou. Você saiu, começou uma discussão. Porque como é que você vai abrir a noturna se a diurna tá deficitária? Assim, arruma primeiro a diurna pra abrir uma noturna. Sim. Ele falou, o seu comentário foi mais forte do que qualquer coisa de diretório acadêmico, de... E foi uma brincadeira da minha cabeça, assim. Não sei o que me deu de falar isso. Vocês estão pensando em fazer um outro curso à noite, sendo que o que vocês têm agora tá uma bosta. Pois é. Foi isso que você falou? Foi. Foi exatamente isso que você falou? Foi. Só que com nenhuma dessas palavras? Não. Não. E ainda peguei o meu cafezinho e saí feliz, tranquilo. E até hoje não abriram. Cara, mas... Eu tenho um primo, o Magrão, né? Que ele não enxergava muito bem quando ele era criança, né? Ele até hoje usa um óculos mais forte e tal. Mas ele sempre tava fazendo cirurgia, sempre tava com o olho tampado e tal. E aí, tava tendo um velório na igreja. E aí, ele entrou no velório, aquele silêncio. Porque a gente ia em muito velório, né? Eu era da igreja. Morria, o velório era na igreja. Minha mãe era muito amiga de todo mundo. Então, todo velório. Então, eu ia em um velório por mês. Eu tava em um velório por mês na igreja. Coisa que tem gente que nunca viu um velório. Eu vi centenas. E aí, o meu primo entrou, assim, no salão onde eu tava tendo o velório. E aí, aquele silêncio. E todo mundo olhou e viu minha tia chegando com uma criança, né? Aquela cena, né? Um velório quieto, uma criança indo ver o morto. O moleque olhou pra cima, assim, e falou Mãe, que hora vão cortar o bolo? Mano, é muito maravilhoso isso. Mas é uma criança também. É muito maravilhoso. Mas você entende que, tipo... Quem tá perto, você pode estar triste. Você pode ter o que for, cara. Uma criança com tapa-olho viu um caixão e achou que é um bolo, brother. Pode ter... A sua mãe tá deitada ali. Eu vou dar risada, velho. Meu pai morou em Bragança há uns anos. E eu morei lá também. Bragança é uma cidade gostosa aqui em São Paulo. Chama Bragança Paulista. Quando é dez e meia da noite, a cidade parece que foi abduzida. Não tem ninguém na rua. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí, uma noite, eu tô voltando com o cigarro apagado, sem isqueiro, sem fósforo, andando e ninguém pra pedir, ninguém pra pedir, ninguém pra pedir. E eu ali sozinho, naquela solidão, naquele silêncio... Só queria uma chama. Aí, eu tô numa rua, eu olho assim... Meu, tinha uma casa com a porta aberta, a ponta de um caixão e duas velas. E eu com o meu cigarro apagado. Mentira, que você acendeu o cigarro na vela. Não, não, não. Eu só achei engraçado que eu fiquei pensando na possibilidade de eu entrar. Boa noite, é... Dá licença. Parente de vocês, triste, né, gente? Parece que tá dormindo. Meus sentimentos, meus sentimentos. Aí, com o meu cigarro. Acho que eu não ia ter coragem mesmo que eu estivesse sozinho. Mas, enquanto eu tô rindo disso, saiu um senhor pra fumar um cachimbo. Eu falei, ah, é agora. Ah, aí, entendeu. Mas eu achei engraçado, é. Não, mas eu acho que você devia ter feito. Não ia ter mudado nada. Talvez você teria aliviado um pouco. O velório... Já reparou que todo velório tem uma hora que a galera fica feliz? A galera começa a rir. A galera começa a trocar ideia. Não dá pra ficar triste o tempo todo, assim... Ai, morreu, morreu, morreu. Fica um pouco, assim, todo mundo meio triste. Aí, chega um primo de não sei aonde. Chega um tio de não sei aonde. Chega um amigo que você não vê faz tempo. Aí, vocês começam a trocar ideia. Quando vai ver, você tá trocando uma ideia com todo mundo. Virou uma festinha. Meu, eu fiz uma peça chamada O Médico e o Monstro. Direção do Nanini, com Neila Torraca. E tinha uma atriz muito querida, chamada Iliana Kwasinski. Grandissíssima atriz. Durante a temporada, ela teve um câncer avassalador. E ela morreu. E, lógico, a gente era tudo muito unido. Assim que chegou a notícia, os primeiros a saberem foi o elenco, assim, as pessoas, os amigos próximos. Enfim, aquela comoção toda. A gente chega ali no velório, o corpo tinha acabado de chegar. Tinha umas cinco pessoas, assim, arrumando as florzinhas. Um ambiente super pesado. Aí, chega... Como ela chama? Acho que é Clarice, irmã da Kwasinski. É. A Clarice pega e resolve ligar pro pai que morava no interior do Paraná. Era um senhorzinho bem velhinho, que é a Kwasinski, que já tinha idade também. Pra dar notícia. E a gente ali no caixão. E ela se afastou um pouco pra ligar. E a conversa foi meio tipo... O gato subiu no telhado. Uhum. Ela ligou, a ligação não tava muito boa. Ela falava assim... Papai! Aí ele piorou. Papai! Aí ele foi internada na quarta. E foi indo. E foi contando. E aí chegou no ápice. Ela com o choro aqui, ela vira e fala assim... Papai! Aí ele se foi. Como pra onde, papai? Imagina, ele não tava entendendo nada. Ele era muito velhinho. Ela mudou na hora. Como pra onde, pai? Como pra onde? Poços de cauda. Meu, tadinho. Foi pro vinagre, pai. Foi pro vinagre. Não tava entendendo nada, tadinho. O que que você pensa sobre a morte? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu tenho pensado até que bastante também, porque eu tô com 65 anos. Você acha que já é hora de começar a pensar na morte? Talvez não. Você acha que tem que pensar na morte? Você acha que existe a necessidade de pensar sobre a morte? Não exatamente pensar na morte. Mas é pensar que pelas possibilidades, eu tenho muito menos tempo de vida agora do que eu já tive de vida antes. Então, eu não vou poder ficar protelando muita coisa. Eu tive uma conversa. Quando eu fiz 30 anos, meu avô fez 90. A gente fazia aniversário muito próximo. E eu lembro que eu cheguei pra ele e eu falei, avô, como é fazer 90? Porque eu com 30, às vezes já me dá um saco cheio, acho que já aconteceu tudo, não sei o que eu tô fazendo aqui, essas coisas, não sei o que. Se eu vou fazendo 90. Ele fazendo 90. Aí eu perguntei, como é ter 90, né? Porque se eu com 30 já não aguento. Aí ele falou umas coisas que eu nunca mais esqueci, que é bem louco. Ele falou assim, a primeira coisa que muda é a sua relação com o tempo. Vocês não sabem o que é o agora. Vocês se encontram pra falar, ah, em outubro eu vou pro Canadá. Ah, em março que vem eu vou fazer isso. Ah, eu tô pensando em fazer isso. Vocês não vivem o agora. Vocês não sabem o que é isso. Vocês vivem o plano. Fica pensando no plano só, né? Outra coisa que muda muito é a sua relação com o tempo. Ele fala, ah, se eu quero ir pra Europa, eu não vou em dezembro. Eu vou agora pra uma agência de viagem, compro uma passagem e vou. Não sei se eu vou estar aqui em dezembro. Assim, eu tenho agora pra resolver. Outra coisa que também isso me pegou muito, que assim, ele falou, outra coisa que é muito forte, a sua geração começa a morrer. E é normal. Assim, vira e mexe e morre um alguém. Lógico, tudo com noventa e poucos anos, né? Na verdade, sobrou alguns, né? Só. E aí você, cada um que morre, você pensa, eu sou próximo. Tu tá indo embora? Eu tô indo. Então eu tenho todas as condições naturais pra ir junto. É, aí eu pensando nisso, assim, resolvi dar mais valor pros agoras, assim, saber curtir, assim, aprender a ter prazer com algumas coisas naquela hora, achar bom, sabe, não ter tanta ansiedade. Aproveitar mesmo, assim, sabe? Agora, uma coisa engraçada de idade, minha mãe morreu com Alzheimer, com oitenta e nove anos. Quando ela ficou doente, lógico, a turma dela, tudo setenta, oitenta, que ia visitar, né? E a conversa delas era tudo assim, ah, fui ver a tia Sofia, noventa e sete anos, bonitinha, lúcida. E eu ficava apavorado ouvindo, porque eu não fui lúcido aos vinte, nem aos quarenta, nem aos quarenta. O que me dirá aos noventa e sete? Não é assim? É, tipo, tão exigindo demais já. Assim, fui ver o Patrick, bonitinho, lúcido. Aham. Desde quando? Nunca foi. Aos quarenta ele não era? Tô falando que ele virou aos noventa? O que que aconteceu? Eu ficava, assim, apavorado com isso. Mas sei lá também, as pessoas que me aguentem, né? É, outro dia me perguntaram o que que... Me perguntaram o que que eu colocaria escrito na minha lápide. Eu acho que passou rápido deve ser uma frase boa, né? Porque deve ser uma sensação de que passou rápido na hora que acaba. Eu poria uma coisa mais honesta, que é... Enfim, deitou sozinho. Vadia. Ou prostituto. Aqui já está também, diz amigo, ator, prostituto. Enfim, deitou sozinho. Enfim, deitou sozinho. É bom, hein, cara? Olha aí, de novo, a piada num lugar... A piada num lugar que parece que não cabe. Né? Você está triste no cemitério, de repente você vê isso numa lápide, você não vai dar risada? Eu não sei, eu... Eu desenvolvi isso sempre, até nas minhas maiores depressões. Alguma hora eu acabo pensando em alguma coisa engraçada e aquilo muda. É? O que que... Você já teve algumas depressões? Ah, já várias, eu não lembro. Mas eu lembro muito, eu tinha um amigo e ele era muito depressivo. E ele era ateu, 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 ateu. Um dia ele chorando por causa de uma menina chorando, chorando, chorando. Ele virou e ele falou assim... Eu odeio a vida. Eu só não me mato porque eu tenho medo que exista vida depois do amor. Aí chega lá e tem outra. Imagina, você se mata, tem outra. Isso é uma coisa que eu também... Mas também... Sei lá, o que que vai fazer, né? Eu espero sim, do fundo do coração e acredito que tenha alguém bem superior que saiba o que está fazendo. Porque... Gente, eu já não sou mais muito, assim, exatamente exemplo de elevação, assim, sabe? Aham. E eu até estava conversando com Deus esses dias também. Andando na rua pensando isso, falando Deus. Você se fala muito? Fala. Falando pra ele, Deus, eu sei que a vida é um meio que é pra gente aprender as coisas e tal. Mas eu tô com 65 anos e não aprendi até agora, pra que insistir? É, né? Tipo, porra. É, tipo, o negócio é que você tá assistindo um filme, já passou dois trechos do filme e ainda tá uma bosta. A chance desse filme ficar bom no último ato é mínima. É mínima. Mínima. Então, relaxa, deixa as coisas boas, porque pra mim já deu. Vamos deixar no zero a zero? Vamos fazer assim? Não manda nada de bom, mas nada de ruim também. É. Mas é... Mas você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Eu tenho medo de dor. Eu não gostaria de morrer sofrendo muito com muita dor. Você tem medo das preliminares da morte? É. O morrer, não. Então, o morrer, assim, me... Às vezes me dá um pouquinho de medo, né? Porque falam que você vai pra um lugar que você vibra igual. E eu não boto lá muita fé nas minhas vidas. Eu não sei. Tenho lá minhas dúvidas disso. Se eu quero conviver com elas, né? Sei lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é igual todo mundo, assim. Acho que eu tento fazer o melhor que deu pra mim, assim. Porque, nossa, eu acho que, assim, tem gente que se pela de medo de morrer. E que vai adiantar isso? Ela, tipo assim, numa situação de, tipo assim, né? A menor situação adversa, a menor enfermidade, ou a menor situação de risco, tipo um assalto, um roubo, um sequestro, alguma coisa que aconteça com a pessoa, né? Eu acho que tem pessoas que reagem muito diferente a essas situações, né? E eu acho que tem pessoas que têm um medo genuíno, genuíno, medo mesmo de morrer. Não é nem da dor. Não é disso. É ter medo do desconhecido, tá ligado? E eu acho que a morte, o mais legal da morte, é ser esse enigma, tá ligado? É ser assunto. A morte, por isso que ela sempre é assunto. Porque a gente gera uma expectativa sobre ela desde quando a gente nasce, tá ligado? E é uma expectativa que ela nunca vai ser saciada. Pois é. Isso que é o mais legal, tá ligado? O que eu acho da morte, que é, não importa, não importa a sua situação, você sabe que você vai pra lá. Todo mundo sabe, tá ligado? Mesmo que você ignore, vai chegar um momento que vai acontecer pra todo mundo. E a partir daquele momentinho, aí ninguém mais sabe nada. E essa é fascinante não saber. Há um pouquinho de tempo atrás, eu tava andando na rua com um médium bem mais velho que eu, um senhor muito querido. A gente andando na calçada, e eu dou de cara com um grande amigo meu, que ele me treinou muito tempo em academia, muito tempo, dois anos, porque eu não tenho... Sou meio sedentário, sou difícil. E aí o Silvio, que é o da academia, falou, Tá, tá, tá na hora de você voltar pra academia. Você tá ficando com idade, você precisa, não sei o quê. E eu virei pra ele e falei, Silvio, você vai ter que se conformar, eu sou sedentário. Eu gosto de tudo parado. Eu toco piano, eu toco violão, eu gosto de joguinho no celular, eu gosto de ver filme. Tudo que eu posso fazer parado. É. Eu falei, aliás, eu acho que eu tenho a alma sedentária. Aí tava esse médium do lado, eu virei pra ele e falei assim, Aliás, eu acho que quando tiver a minha passagem, que eles vão falar, Segue aquela luz, eu vou perguntar, mas até onde? Que a pessoa já vai começar a dar trabalho no Segue aquela luz. Como assim? Porque olha, daqui parece que ela tá bem longe, né? Tem esteira, tem uma esteirinha, aquela esteirinha que a gente vai assim igual do aeroporto? Não, mas é que a pessoa já, enfim, é tipo de gente, né? Mas você se preocupa em envelhecer bem? Não sei se eu tenho esse tipo de preocupação. Eu acho que sinto que as coisas estão andando. Acho que alguma hora eu vou, mas também como não é exatamente uma coisa de quero ou não quero, Eu sou meio conformado pra isso. E também acredito muito que exista a hora certa. Assim que eu já vi muita gente, assim, tentar não acontecer coisas que você fala, Isso a pessoa não escapa. Meu, tá viva até hoje. Eu acho que a melhor morte é aquela que quando falam que você morreu, a pessoa pergunta de quê? Porque não tava óbvio pra todo mundo o que que seria. É, mas aí eu acho que as pessoas são loucas, né? Porque se responde... Morreu, morreu de quê? Pneumonia. Daí eles perguntam simples ou dupla, como se tivesse alguma diferença. Tipo, agora não importa mais. Agora não importa mais. Mas eu ouvi um cara falar esses dias que a morte é a confirmação da vida, né? A morte é o que dá o sentido. No final das contas eu acho que é isso, o sentido da vida. É a morte. O sentido da vida é a morte. De uma maneira pragmática falar. Qual que é o sentido da vida? Pra onde que a vida vai? É. Ela segue pra morte, né? O sentido da vida é esse. É, mas se for que seja tranquilo. Eu quero isso também. Acho que eu fui bonzinho. Acho que o sentido da vida é a morte. E aí você vai tirar o máximo de onda nesse intervalo. Sem interferir na onda dos outros. Falando em envelhecer bem. Pode fumar. Eu comecei a fumar... Eu vou experimentar. É, tá começando agora. Eu comecei a fumar tabaco velho já. Isso é uma coisa que me irrita. Comecei a fumar tabaco com 33 anos, 34 anos. Tipo, eu passei pela faculdade sem fumar. Passei pela adolescência sem o menor interesse e tudo. E aí depois, no divórcio, comecei a fumar paieiro. Cigarrinho de palha. Me acalmava, abaixava a pressão. Ficava legalzinho. E aí comecei a fumar tabaco. Agora eu fico enrolando tabaco. É um hábito que eu não quero levar por muito tempo, não. Posso fazer um comentário de casamento? É que eu achei engraçado. Mas não é meu. Não é? Eu tava fuçando uns I Love Lucy, que é um seriado... Dos anos 50, 60. 60? É. No seriado, ela é casada com o Rick. Que é um maestro que toca numa boate. Eles têm um casal de amigos, que é a Ethel e o Fred, que são vizinhos. Nesse que eu tava vendo, a Ethel vai até a Lucy e fala assim... Ô, Lucy, convence o Rick a convidar a gente pra ir na boate, pra gente passar uma noite, se divertir. A Lucy vira e fala... Acho difícil. Desde o dia que eu disse sim, eu só escuto não. Eu adori a frase. Muito bom, né? Desde o dia que eu disse sim, eu só escuto não. Não, é o retrato clássico, ainda mais o casamento daquela época, né? É, eu não sei, né? Mas diz que é o casamento, assim, né? Então, eu ouvi bastante não. Na época que eu tive casado, fiquei bastante tempo casado. E acho que é ruim não no casamento, né? Não sei. Tipo, eu acho que nunca tem que ter a autoridade. Acho que ninguém no casal tem que ter a autoridade. Sabe? Entre os dois. Eu acho que não tem que haver hierarquia e autoridade entre um e o outro, sabe? Eu falo depende porque um casamento tem uma linha da psicologia chamada análise transacional que eles falam coisas muito próximas ao teatro. Existe uma coisa chamada roteiro. Pra eu poder casar com você, pra gente chegar a essa conclusão, é porque a gente se conheceu. Os roteiros que a gente tá afim de viver Combinam. Combina. É por isso que a gente... Quando esse roteiro não funcionar mais, a gente termina. Mesmo que o roteiro seja, por exemplo, eu gosto que você bata em mim. Eu vou reclamar e chorar disso. Mas eu vou te procurar porque você bate em mim. É o roteiro que eu preciso viver. Cada pessoa procura uma historinha que precisa viver. Isso das historinhas é tão sério Que se você voltar pra trás umas três, quatro namoros, histórias de namoros anteriores É a mesma história. Isso porque até mais ou menos oito anos de idade Aí eu ia dando hora de psico, mas é boa. Até mais ou menos oito anos de idade Eles falam que a criança tem... A criança generaliza determinadas coisas Que podem ser extremamente perigosas. Por exemplo, ela vê o pai chegando bêbado em casa e batendo na mãe. E ela generaliza. Homem não presta. Isso é um erro porque existem sim homens que não prestam Como existem homens que prestam. Você não pode falar que todos os homens não prestam Se baseando na sua experiência única, né? Não, você não pode reduzir a isso. O que vai acontecer? Essa criança vai crescer Ela vai procurar trastes Pra namorar Pra ela confirmar Que homem não presta. Ela vai viver Infinitamente isso Até ela resolver sobre isso. Então ela vai repetir a mesma história O que faz você, por exemplo Escutar coisas Tem gente que fala assim Ai, gente Olha, não tenho sorte Parece que tá escrito na minha testa Alcoólatras, venham Meu, você acredita que é o terceiro alcoólatra Que eu namoro nesses meses? Isso não é uma coincidência Você está pedindo um alcoólatra, né? Ela procurou Como todas as historinhas A gente procura Termina quando a história Não combina mais Assim, eu tô afim de fazer uma história E você outra Aí a gente não vai bem Enquanto, por exemplo Vamos supor que você seja Extremamente protetor E eu extremamente infantil Não sei o que Meu, eu vou adorar Que toda hora você me pergunta Você quer cobertor Você quer que eu busque uma água pra você Cuidar de você Que não sei o que Eu, a gente se combina Porque você gosta de cuidar Eu gosto de ser cuidado Meu, a gente é o casal perfeito Até a hora que um dos dois Se encher desse papel Aí vai acabar a nossa relação É que antes se tinha Uma noção De que a relação Tinha que ser pra sempre Obrigatoriamente, né? Eu acredito que exista Ainda exista? Existe 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 Gente que nasceu pra se amar pra sempre Já vem de outras vidas Já preparado pra isso Você acredita? Eu acredito Como eu acho que também tem gente Que você Veio viver uma história Assim, a história terminou e pronto Assim, vai vir uma outra história As pessoas que eu já namorei A maioria eu sou mega amigo Assim, meu, adoro Eram capítulos Meu, adoro essas pessoas Tem um até me mandou mensagem ontem Vamos almoçar Vamos não sei o que Meu, a gente é mega querido um do outro Não tem ciúmes mais A gente se encontra Conta de outros namorados E a gente se diverte assim É... E com cada pessoa Isso não é só pra casamento, não Pra amizade Pra sociedade Pra tudo É uma história E a história É sempre feita Lance a lance É... Nós dois, por exemplo A nossa historinha Ela vem sendo construída De uns tempos E de uma certa forma Que é confortável pra você E confortável pra mim Quando isso deixar de acontecer A gente não se fala mais Quando a gente não puder mais As circunstâncias não estiverem mais a favor, né? Pois é Não... Não vai dar Não vai dar É... É, às vezes não dá também E... Tem coisas um pouco delicadas Por exemplo, você perdeu tesão pela pessoa Acontece Eu acho que o tesão Tá muito relacionado A novidade também, né? Pra mim, sim Eu sou escorpião Eu gosto do novo É, o tesão Ele tá associado A fantasia Pois é E... E... E o sexo No começo É curiosidade, né? É tipo Você não sabe como Que aquela pessoa é pelada Você não sabe como Que ela goza Você não sabe Se ela é boa Ou se ela é ruim Você não sabe Se vai ser legal aquilo Qual que é o gosto Daquela pessoa Como é que ela é depois Sabe? Você não sabe Então, é uma projeção, né? E isso tudo Eu acho que aumenta o tesão Quanto maior a intimidade Eu acho que maior Vai desgastando É o que a gente chama De amor Porque é o conforto É a intimidade, né? E é menor a curiosidade Pois é Né? E é uma coisa É uma coisa meio que fatal Eu acho E você conhece já A sensação, né? É meio que fatal E aí existem pessoas Que dizem, né? Que é possível Você se reapaixonar Né? Você Você se reapaixonar Por aquela pessoa Eu não sei como Sabe? Porque Todos os relacionamentos Que eu estive Eu estive 100% Dentro daquilo Até o momento Que eu percebi Que não era mais O momento que eu percebi Que não era mais Eu não consegui mais Desver aquilo Eu também Eu já tive recaída Mas nunca deu certo E eu perdi um menino Na cama Contei isso pra você De piada? Não Menino E eu achei até Texto bom, sabia? Aham Eu conheci esse menino Numa festa E a gente acabou na cama Ele pelado de um lado Eu pelado do outro E eu tava com Um envelopinho de camisinha Eu fiz comunicações Então eu gosto muito De ver diagramação De ver o tipo Que foi Sim Escrito Não sei o que O que que cabe Na embalagem E tal E ele tava falando Eu ali Olhando A embalagem Um envelopinho De camisinha Assim, né? Ah Ele é de gêmeos Gêmeos é um signo Que gosta muito De falar muito Primeiro e transar depois Eu sou de escorpião Prefere transar De uma vez Aí depois Que relaxar Acende um cigarro E a gente vai bater papo Aham Assim, não sou muito De aguentar Ficar conversando Muito antes Aham E eu tava ali Olhando E ele falando 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 De repente Ele para Ele vira Ele fala assim Tô falando muito, né? E eu virei E falei Relaxa A validade Até 2029 Meu, ele foi embora Porra Diz que não achou engraçado É ótimo Meu olho tinha acabado De ler a validade Assim, por isso que eu falei Assim, sabe? Relaxa, vai até 2029 aqui É, não A gente tem bons 5 anos aqui É Foi embora Porra É ótima piada Mas é bom já eliminar ali Pois é Foi o que eu pensei também É bom eliminar ali Se não vai achar engraçado Não vai durar É Eu tenho um roteiro Que Eu até Eu nunca divulguei ele Se depois alguém fizer Primeiro eu falei aqui Eu vou acusar a pessoa de plágio Mas a história é o seguinte É O cara Quando ele tá apaixonado Ele Faz a pior piada Que ele consegue fazer Pra ver se aquela pessoa Vai continuar Pra Se aquela pessoa Se ofender com aquela piada É porque Não ia dar pra conviver com ele De jeito nenhum Porque em algum momento Isso eu acho arriscado Em algum momento Ia acontecer alguma merda E ele ia falar alguma piada E a pessoa ia embora Então quando ele se apaixona Ele tenta já construir essa piada Só que aí ele conhece uma pessoa Que ele Ah, o seu conto É Só que aí Ele conhece uma pessoa Que ele Fala Puta Eu não vou pôr em risco Eu não vou contar a piada E aí ele entra no dilema Será que eu conto a piada E tenho risco de perder a pessoa Ou eu Escondo dela o que eu sou E Só que em algum momento Isso vai acabar saindo Sacou? E aí tem esse dilema Estrago Perco o amor Ou perco a piada? Isso pra mim É muito difícil Eu já tive muita briga Por causa de piada E piadas boas Porque É mais rápido do que eu É, eu sei como é que é Assim, o comentário Eu nem penso Sim, saiu Você vomitou a piada Até Quando tinha secretária eletrônica Morava aqui perto Uma amiga minha Que fez psicologia comigo Chamada Mônica Eu tô te contando isso Porque é uma coisa Pra você ver Que não é pensado Liguei pra ela Mas pra nada Pra bater papo Atendeu ela Na secretária eletrônica Enquanto Tem o recado dela Até fazer pi Eu fiquei em silêncio Assim, só ouvindo aquilo Pensando o que que eu ia falar Deu pi Menino Não tinha pensado isso Veio do nada Que é Dona Mônica Que é Nede A faxineira da senhora Eu não vou poder ir hoje Na casa da senhora Tirar os povos Os povos móveis da senhora Porque as crianças estão doentes Eu não vou poder sair de casa Mas se a senhora fizer aí Muita questão Que eu tire aí Os povos móveis da senhora A senhora me traz os móveis aqui Aí eu adorei Porque veio do nada Assim, sabe Imagina Me traz os móveis aqui Ah, então Eu tô levando aí Eu tô levando aí Porque tá bem ruim Tá bem ruim Mas eu acho que é uma Resposta automática De De algumas pessoas, né Eu acho que tem uma Parte da população Que tem esse probleminha aí Qual? De ver Coisas engraçadas Em Um lugar onde ninguém Tá vendo nada Ah, pois é Eu consigo Sacou? Tipo Você vê É como se fosse o Sabe o daltônico Que não enxerga algumas cores Parece que tipo assim Tem algumas pessoas Que enxergam algumas cores a mais E aí consegue falar algo Que Aparentemente não tá ali Na hora que a pessoa fala Todo mundo consegue ver Meu, eu fui Há uns dias atrás Pra Brasília Fazer show Era um hotel De uns 20 andares Eu sou fumante Aí quando era tipo Uma e meia da manhã Saí do quarto É... Pra fumar lá embaixo Na hora que eu bato a porta Eu bati com O cartão Dentro Que é aqueles cartão De abrir porta Tá Peguei o elevador Fui até o terra Eu fumei lá fora Voltei Fui até a portaria Cheguei pro menino Eu falei Olha Eu bati a porta Com a chave dentro Daí ele falou assim Você quer uma outra chave? Eu falei Não pode ser um machado Imagina Você quer uma outra chave? Meu, é uma e meia da manhã Como é que eu vou abrir Aquela porta? Não, não, não pode ser um machado Se os quartos do lado Não se incomodarem Meu, mas a pergunta Você quer uma chave? Acho que é bem óbvio Pô, eu tenho um presente Aqui pra você, mano Olha Aqui nesse podcast Nós temos um apoiador Que é o Chevas Power Coffee É o café oficial Do Chevetalks Que a gente lançou Com a Bicho Café Que é um... Os caras que fazem café Aqui em São Paulo Uma galera bem massa E aí a gente fechou Essa parceria E aí eu lancei O meu rótulo de café Com a Bicho Café, cara Que é o apoiador Desse podcast Esse aqui é de presente Pra você E é um cafezinho Bem bom Eu acho que você gosta de café Porque você entrava Até na sala de professor Pra tomar café escondido Adoro café Então acho que você vai gostar Desse café É um cafezinho bem vermelho Bem bom Eu tomo ele sem açúcar Eu acho ele muito bom A galera que tá assistindo O Chevetalks Quiser assistir o Chevetalks Tomando um Chevas Power Coffee Esse QR Code aí Você já vai comprar Lá no site da Bicho E se você colocar Esse código Que é o Chevas13 Tem 13% de desconto No pacote E tem pacote Até de 1kg Então você já compra o grandão Economiza e dá o café Por um tempão Firmeza? E eu espero que você goste Valeu galera da Bicho Café Aqui diz que a variedade A variedade é Catuaí Vermelho Catuaí Vermelho É É, ele é bem vermelho mesmo É um café que até Quando eu passo ali na frente Dos amigos assim Tô passando em casa O cara fala Ué, mas esse café tá tipo Com cor de Coca-Cola Sabe, tá vermelhinho Assim, translúcido E é porque a gente Tá acostumado a tomar Esse café pretão De torra ultra forte Quando você torra muito café Você maquia As coisas ruins que ele tem Eu posso ler o que tá aqui? Pode Gente, nós e o Chevette Às vezes precisamos De um empurrãozinho Pra começar o dia É isso Além da energia garantida Olha só Também podem lembrar Chocolate ao leite E caramelo Encorpado E com acidez baixa Aí Ótima descrição Tudo isso nesse pacotinho Nesse pacotinho de café É E pode estar na sua casa Espero que você goste, cara É um café bem gostoso mesmo E o pessoal da Bicho Tem dado um baita apoio E inclusive Fiquei sabendo Que tem um monte de gente Comprando o Chevas Power Coffee E a galera ainda me manda foto Assistindo o episódio Tô eu na televisão E a pessoa bebendo café Assim Então Valeu a galera que já experimentou E E é isso aí Colabore aí Apoiando o podcast Comprando um cafezinho E recebendo na tua casa E Tata Obrigado por ter colado aqui No Chevette, meu irmão Não vou nem te oferecer carona Porque você mora nesse quarteirão Quer que eu peça um Uber? Vai dar um real Agora eu vou ter que carregar O Chevas Power Coffee O caminho inteiro Duzentos e cinquenta gramas Trezentos, sei lá Quer que eu leve? Eu levo pra você Duzentos e cinquenta gramas Eu levo Não, não Não quero dar trabalho Eu vou levar metade agora E depois eu Posso fazer assim? Fica na sua casa Quando eu quiser Aí você me desce Serve um cafezinho na calçada O grito da janela Contra aqui Tô passando aí na frente agora O grito da janela Cara, obrigado por ter colado E eu quero Quero muito Produzir um show seu Lá no Clube do Minhoca Vai ser um prazer Porque você é um cara Que eu acompanhei já muito Já fui ver Terça Insana Quando Em dois mil No Avenida Clube Carioca Clube Avenida Clube É, em dois mil e seis Antes mesmo de eu pensar Em trabalhar com humor Gente, eu era uma criança Com comédia Pô, faz muito tempo já E eu via seus personagens E eu achava demais aquilo, cara E pô, trocar essa ideia contigo E depois a gente fazer um show junto Lá vai ser muito legal pra mim Só dar um toque pras pessoas Eu faço teatro já há muito tempo Eu comecei quando o teatro Era preto e branco ainda É, ainda não Não, que esse povo não sabe Porque vê a cores agora Acha que sempre foi Não, não Tatá é da velha escola E tá aí chutando ainda Obrigado, meu irmão Obrigado vocês, gente Adorei o café Obrigado A casa não é sua O carro é seu Obrigado Valeu, gente Até o próximo Se inscreve no canal Deixa o seu comentário Blá, blá, blá Chevetalks É nóis E aí E aí E aí E aí Obrigado.